Falso Shen, quando a pessoa aprende a sorrir com sua dor. Quando a pessoa se desconecta da dor, ela começa a falsificar as suas emoções. Muitos dos nossos pacientes, quando nós perguntamos se está tudo bem, ele diz que está. E na China nós aprendemos a olhar muito além do que o paciente está dizendo, mas do que o corpo está expressando. Por isso a psicossomática é tão importante. Irmos além do que aquilo que conscientemente o paciente pode estar dizendo e até mesmo se escondendo. O falso Shen significa uma dor muito profunda, que geralmente é muito difícil do paciente lidar. Seja problemas na família, seja problemas no casamento, seja problemas no trabalho, seja problemas com filhos, seja problemas íntimos. São questões que são muito profundas e difíceis desse paciente trabalhar. Ele tem medo de acessar. Então ele sorri e fala que sempre está tudo bem. E isso oculta as emoções e ele começa a reproduzir sintomas, porque o corpo quer ser tratado. Essas emoções sofridas precisam ser trabalhadas. E nós vamos trabalhar através da medicina tradicional chinesa. E quantas pessoas não sorrirem com dor? É um caminho sem volta que nós precisamos, através da medicina tradicional chinesa, tratar, acessar, emergir a pessoa dessa dor e criar um processo saudável para que ela saia do seu processo de sofrimento. Para que o corpo pare de se proteger. E que ela assuma, processe, ressignifique e se movimente dentro da tua vida. Porque um falso shen, que é uma deficiência da energia do coração, das emoções, da consciência psicoemocional, pode gerar problemas futuros, até um infarto. Então, ela começa a se sentir mal, começa a se sentir ansiosa, começa a falsificar as emoções, naquele está tudo bem. E aí, ela começa a reproduzir diversos sintomas, porque não está tudo bem. Ela gostaria que estivesse tudo bem, mas não está. Então, através da medicina tradicional chinesa, nós interpretamos, além do que o paciente fala, mas o que ele expressa. O que está expressando nesse inconsciente, nesse corpo, que os microsistemas, que os olhos, a face, a expressão, o corpo, a energia psíquica desse paciente está trazendo para nós. E é através desse lugar, dentro da medicina tradicional chinesa, que eu ensino os meus alunos a trabalharem com o seu paciente. A interpretarem as entrelinhas do que o nosso paciente vai dizer. E principalmente quando ele sorrir com dor, que é um caminho sem volta. Quando o paciente começa a adentrar numa couraça, onde ele começa a se proteger das suas emoções, é nesse movimento que as patologias acontecem. E é nesse movimento que nós temos que reorganizar, tratar e trabalhar com ele, vida, saúde e consciência. Muito bem-vindos a KIL integral. Eu sou Mayra Cordeiro, aqui no Japão.